Pois é, meus amigos, eu tenho duas questões pra vocês. Série B a gente tá falando desde o começo do campeonato, muito equilibrada, mas o Vitória abriu sete pontos, faltam só seis jogos. Já não tá nove dedos nessa vaguinha do acesso, não, e outra. Juventude, esporte hoje, torcedor rubro-neco tem que torcer pelo quê? Vitória de um, de outro, empate, o que vocês acham que é melhor pro Vitória hoje? Empate? Empate, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Se o Vitória, se o esporte ganhar, a diferença volta pra três. Juventude ganhar, vai pra quatro. Se houver empate, fica em cinco. A diferença é de cinco pontos pro segundo colocado. Então, o empate é o melhor resultado. E é o que vai acontecer nessa zorra hoje hoje. É, mesmo. Tem que pensar, mentalizar, né? Mas e essa vaguinha do acesso aí, já tá nove dedos no acesso? Não, tem dedo nenhum no acesso. Tem dedo nenhum. A gente curte, se diverte, vibra Vitória a Vitória, aproveita o momento aqui fora. Lá dentro, eles precisam entender que não tem nada a ganhar. São seis jogos. São seis batalhas, seis finais. Seis guerras mesmo. O bicho tem que pegar lá dentro. Então, eles têm que imaginar. Ó, tá longe, velho. Tá longe, tem que correr muito pra pegar aquelas zorras lá do acesso. Vamos lá, vamos buscar. E já contra o Sampaio Corrêa, que briga contra o rebaixamento, conseguiu os três pontos. A obrigação é nossa. É do Vitória ganhar o jogo. Não é deles. A gente briga pelo título. Eles brigam contra o rebaixamento. Então, eu acho o seguinte, William. É claro que a gente olha pra tabela, a gente olha pro histórico e por todo o contexto e diz, estamos vivendo a aproximação do acesso. Mas eu não quero aqui na Band, com meus amigos, às vezes a gente comenta assim, resenha, mas na Band, que tem jogador assistindo, comissão assistindo, não sei quem, bainho, você vai correr sua zorra ainda mais. Pra você entrar na história, eu quero é isso, eu quero ter um pôster, William. Lá no meu quarto, assim, campeão brasileiro, sério B, eu quero, meu irmão, me deixe, eu quero. Então, pra isso, hoje, eu tenho que dizer a vocês, não tem nem um dedo, nem meio dedo, irmão. Você tem um olho lá, ó, tô avistando. Vai buscar. Vou até passar a informação aqui, Universidade Federal de Minas Gerais, dados do acesso, 98,5% de chance de acesso pro Vitória nesse momento, 71% de chance de título. Eu não me apego a esses números, não. Você lembra do ano passado, né? Eu pensei que você ia falar de Yuri Castilho. Não. Você lembra do ano passado, né, Anderson? Você lembra? Ah, todo mundo dizendo, Vitória na Série D. Tinha gente até comemorando, Vitória na Série D aí, ó. Quem comemorou? Quem comemorou? Quem foi que tava comemorando? Ah, não posso falar um pouco. Ah, eu não posso falar um pouco. Vitória na Série D aí, ó, galera. É, daqui a pouco, chega aqui. Esse eu digo, o Jota Azul falou, deixaram o Vitória chegar, agora o Vitória vai subir. Vocês vão ver. Ele chegou aqui no jogo aberto. Deixaram o Vitória chegar. Agora, deixaram o Vitória chegar. Entendeu? Só que, concordo com o Anderson, deixaram o Vitória chegar, o Vitória está líder, tá tudo lindo, maravilhoso. Porém, ainda faltam jogos, o campeonato ainda não acabou. Tem que chegar e ficar, né? Tem que chegar e ficar, rapaz. Eu não vou esquentar banco pra ninguém. Eu colocaria o Vitória já com o pé na Série A, já. Porém, assim, nós como imprensa, a torcida na Euforia, pode estar comemorando. Lá dentro, realmente, na Toca do Leão, jogadores com missão técnica. E eu percebo muito que o Léo Condé, ele é muito pés no chão. Ele sempre tá procurando motivar os jogadores. Falou agora, antes desse jogo, sete finais de Copa do Mundo. Então, o Léo Condé não se deixa levar pela empolgação. É sempre com pés no chão, pensando jogo a jogo. Como ele sempre tem deixado claro, já tem já umas dez coletivas que ele vem falando, é jogo a jogo. E o Vitória vem respondendo. Não amolecendo, não afrouxando. Seja contra um adversário que tá brigando pra subir também, ou contra o rebaixamento, como o Anderson falou aqui. Sexta-feira, contra o Sampaio Correa, com o time do Nordeste que tá brigando pra não cair, é ir lá pra somar mais três pontos. Se fosse em outros anos, talvez 64 pontos, o Vitória já garantiria o acesso. Mas como esse ano o corte tá um pouquinho mais alto, é bom segurar um pouquinho a euforia, colocar os pés no chão e ir jogo a jogo como o Léo Condé tá fazendo. Agora uma coisa que me surpreende muito, e até comentei com o Oswaldo isso depois do jogo, é a força mental desse time. Vitória já teve alguns momentos em que poderia deslizar, poderia ver a situação se complicando e falar aí, deu ruim pra mim aqui, e perder a mão do campeonato. Depois, perdeu aquelas duas seguidas ali, depois da arrancada inicial. Aí vem aqui, ganha o CRB. No finalzinho, o gol importantíssimo do Wagner Leonardo. O 6x0 também poderia esmurecer o time, mas não ganhou bem o Havaí. Ontem também, ontem, tinha a derrota do Criciúma, e aí já tinha gente comentando, quatro derrotas em cinco jogos de novo, será que vai repetir? Confronto direto, é importante e tal. E o Vitória se impôs. Jogou como líder, fez a parte dele. Então essa força mental desse elenco, de reagir imediatamente às pancadas, tem me surpreendido muito nessa Série B. Positivamente, é claro. Não tenho dúvida. E eu quero parabenizar aqui algumas pessoas que a gente não comenta muito, né? A gente foca... Não, é normal. A gente foca em jogador, em presidente, em treinador, e esquece do staff, né? Tem um cara que se chama Diego Camimura, que é o preparador físico, que tem uma importância nesse elenco, assim, é inexplicável. É difícil a gente mensurar a importância que esse preparador físico tem para o atual elenco do Vitória. Não que ele seja mais importante do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Cada qual na sua. Mas o trabalho que ele exerce na parte física e mental, também, dos atletas, é, assim, algo que me deixa feliz de saber que tem uma pessoa que cuida tão bem dessa área, né? Ele é o preparador físico do Vitória Diego Camimura. Então, William, muito que você trata aí da força mental, vem também dessa galera. Renato Negrão, Ricardo Amadeu, toda a galerinha que está ali no staff lá atrás. Vem também do salariozinho adiantado. Tá lá de boa o salariozinho. Vem também do bichozinho que paga em dia. Vem também do carinho da torcida do lado de fora. É isso que eu ia falar. Então, existe todo um contexto que favorece que o jogador só jogue, William. Não é igual as gestões anteriores, não, que ele estava preocupado em quando ia receber, se ia receber ou não. Tá lá o salário em dia, tá lá o bicho em dia, tá lá a torcida no estádio, tá lá o apoio. Se você errar, o cara vai lhe apoiar, irmão. Então, ele só se preocupa em jogar. Isso é fato. Tudo favorece. Tanto que em momentos que o Vitória está com o jogo apertado, empatando até o final, a torcida está junto. Geração colossal. Geração colossal. E só para concluir esse geração colossal, que tem algumas pessoas que são menos jovens que não gostam, não. Palhaçada. Calma, rapaz. Você que é menos jovem, não é a idade, não. É a mentalidade que virou a chave. Excelente. Entendeu? É a geração colossal. Amor incondicional ao esporte Clube Vitória. Gente de dois anos, de 70, de 90, faz parte. Alguns de 18 não fazem, que não entraram ainda na onda. Existe, viu? O cara quando perde vai lá. Não vem daí! Falei, venha quando ganha também, pai. Não vem só quando perde, não. Como uma reggae não, William? Estou muito atento a isso, mas jogue duro, pai. Bora lá. Hoje eu estou afim de onda, vou pai. Só lida. Ele veio para jogo hoje. Hoje ele está enraivado, um pitbull enraivado. Eu gosto assim, eu gosto assim. Eu quero ver, vai ter a dancinha também. O dinâmico vai na dancinha daqui a pouco. O dinâmico vai na dancinha daqui a pouco.